Bem-vindo ao Spoken Tutorial em LibreOffice Writer. Neste tutorial, vamos aprender sobre a introdução ao Writer, vários Toolbars em Writer, como se abrir um novo documento e um documento existente, como se salvar o documento e como se fechar um documento em Writer. LibreOffice Writer é o componente de Word Processo de LibreOffice Suite. É o equivalente de Microsoft Word em Microsoft Office Suite. É gratuito e open source software, então pode ser partilhado, modificado e distribuído sem qualquer restrições. Já que é gratuito para partilhar, pode ser partilhado sem precisar pagar qualquer taxa de licença. Para começar com o LibreOffice Suite, pode usar Microsoft Windows 2000 e seus versões maiores com MS Office XP, ou MS Windows 7, ou pode usar GNU Linux como seu Operating System. Aqui nós estamos usando Ubuntu Linux 10.04 como nosso Operating System e LibreOffice Suite 3.3.4. Se você não tem LibreOffice Suite instalado, o Writer pode ser instalado usando o Synaptic Package Manager. Para mais informações sobre o Synaptic Package Manager, por favor, refira ao Ubuntu Linux Tutorials e baixar LibreOffice Suite seguindo as instruções nesta site. Instruções detalhadas são disponíveis na primeira tutorial de LibreOffice Suite. Lembre quando instalando, usar o completo opção para instalar o Writer. Se você tem LibreOffice Suite já instalado, vai ver LibreOffice Writer clicando nas opções de Applications no canto superior à esquerda da sua tela. E depois, clicando em Office e mais tarde na opção de LibreOffice. Uma nova caixa de diálogos abre com vários componentes de LibreOffice. Para acessar LibreOffice Writer, clique na opção de Text Document, que é componente de Word Processes de Suite. Isso vai abrir um documento vazio em Writer Bindo principal. Writer Bindo tem várias barras de ferramentas, como Title Bar, Menu Bar, Standard Toolbar, FormatMod e Status Bar têm as opções usadas mais comumente sobre o que vamos aprender com o progresso dos tutoriais. Agora, vamos começar o tutorial aprendendo como se abrir um novo documento em Writer. Pode abrir um novo documento clicando no icon New em Standard Toolbar. Ou clicando na opção de File na barra de menu. E depois clicando na opção New e finalmente clicando na opção de Text Document. Uma nova caixa de diálogo aparece na tela onde é necessário. Pode abrir uma nova caixa de diálogo que se abre em ambos os casos. Agora, digita algum texto em Editoraria. Então, vamos digitar Resume. Uma vez feito, escrevendo seu documento deve salvar para futuro uso. Para salvar este arquivo, clique em File na barra de menu. E depois clicar na opção de Save As. Uma nova caixa de diálogo aparece na tela onde é necessário inserir o nome do seu arquivo dentro do campo Name. Então, inserir o nome do arquivo como Resume. Embaixo do campo Name, você tem Save in Folder. Filho onde é necessário inserir o nome de folder que vai incluir seu arquivo guardado. Então, clique na seta para baixo no campo de Save in Folder. Vai ver que aparece uma lista dos arquivos no menu onde pode salvar seu arquivo. Agora, vamos clicar na opção de Desktop. O arquivo será salvo em Desktop. Também, pode clicar em Browse for Other Folders. E escolher o arquivo em que você quer save seu documento. Agora, clicar na opção de File Type na caixa de diálogo. Se mostra uma lista de opções de tipo dos arquivos ou extensões de arquivos sobre o qual você pode salvar seu arquivo. O tipo de arquivo padrão em LibreOffice Writer é o DFTX Document que fornece a extensão .odt. O DFT pertence a Open Document Format ou ODR Format, que é Open Standard aceitado mundialmente para Word Documentos. Também, é aceitado a Norma do Governo do Índia em Open Standard em eGovernance. Além de salvar como .odt documentos de texto, que pode ser aberto em LibreOffice Writer, Pode salvar-se o arquivo com um .doc e com um .docx format que pode ser aberto no programa de MS Office Word. Outra extensão de arquivo popular que abre na maioria dos programas é .rtf, cujo formato é Rich Text Format. Agora, clique na opção de .odf Text Document. Vê com o tipo de arquivo .odf Text Document e entre parânteses .odt fica exibido o próximo da opção de File Type. Agora, clique no botão de Save. Isso te leva de volta na parede de Writer com o nome de arquivo e a extensão da sua escolha na barra de título. Você está pronto para escrever um novo documento na parede de Writer. Além dos formatos discutidos acima, Writer Document também pode ser salvo em .html formato, cujo formato da página web. Isso está feito da mesma maneira do modo descrito anteriormente. Então, clique na opção de File na barra de menu e depois clique na opção de Save As. Agora, clique na opção de File Type e depois clique em .html Document e entre parânteses .openoffice.org Writer opção. Esta opção dá a extensão .html ao documento. Clique no botão de Save. Agora, colocar um cheque na opção de Ask When Not Saving in Odeaf Format em caixa de diálogo. Finalmente, clique na opção de Keep Current Format. Você vê que o documento está salvo na extensão como .html. O documento pode ser exportado ao formato de PDF, clicando simplesmente na opção de Expo Directly as PDF em Standard Toolbar. Como antes, escolhe o local onde quer Save. Alternadamente, pode fazer assim clicando na opção de File na barra de menu e depois clicando na opção de Export As PDF. Na caixa de diálogo que aparece, clique em Export e depois clique no botão de Save. Um arquivo PDF será criado. Vamos fechar este documento clicando em File e depois Close. Seguinte, vamos aprender como abrir um documento existente em Livro Office Writer. Vamos abrir um documento Resume .odt Para abrir um documento existente, clique em File menu na barra de menu no topo e depois clique na opção de Open. Você vê que uma caixa de diálogo aparece em uma tela. Aqui, considere o arquivo onde você salvou o seu documento. Então, clique no botão de pequeno lápis no canto superior esquerdo da caixa de diálogo. Ele tem o nome Type File Name. Isto abre o campo de Location Bar. Aqui, digita o nome do arquivo e o que você está procurando. Então, escrevemos o nome do arquivo como Resume. Agora, a lista que aparece com o Resume como o nome do arquivo, escolhe Resume .odt. Agora, clique no botão de Open. Você vê que o arquivo Resume .odt abre. Alternadamente, pode abrir um arquivo existente clicando no ícone Open na barra de ferramenta do topo e fazendo o processo adicional da mesma maneira. Também, pode abrir os arquivos em writer com .doc e .docx extensões que são usados por Microsoft Word. Seguinte, você vai ver como se modificar um arquivo e ser sob o mesmo nome de arquivo. Então, primeiro, selecione o texto Resume by clicking on the left button do rato e then dragging it along o texto. Isso é selecionar e realzá-lo. Agora, libera a esquerda mouse button. O texto ainda deve ser em destaque. Agora, clique no ícone Bold em Standard toolbar. Deste modo, o texto se torna bold. Para além deste texto ao centro da página, clique no ícone Center na barra de ferramentas. Você vê que o texto se torna alinhado centralmente na página. Agora, vamos aumentar o tamanho da fonte do texto. Então, clique na seta para baixo no campo de fontes site na barra de ferramentas. No menu pendente, vamos clicar em 14. Então, o tamanho da fonte do texto aumenta ao 14. Agora, clique na seta para baixo no campo de font name e depois selecione Andotum como o tamanho da fonte. Clique no ícone Save na barra de ferramentas. Então, você vê que o arquivo foi salvo sob o mesmo nome após a modificação estar feito. Depois de salvar seu documento e se você quer fechá-lo, só clique no menu de file na barra de menu e clique na opção de Close. Isso fecha seu arquivo. Isso nos leva ao fim dos poucos tutórios em Livro Office Writer. Para resumir, nós aprendemos sobre... Introdução ao Writer, várias barras de ferramentas em Writer. Como se abrir um novo documento e um documento existente em Writer. Como se salvar um documento em Writer. Como se fechar um documento em Writer. Atribuição abrangente. Abra um novo documento em Writer. Save sob o nome practice.odt. Escreva o texto. This is my first assignment. Save o arquivo. Underline o texto. Aumente o tamanho da fonte. Acese. Feche o arquivo. Veja o vídeo disponível no seguinte link. Resume. Spoken Tutorial Project. Se você não tem boa largura de banda, pode baixar e veja isso. A turma de Spoken Tutorial Project Team realiza a oficina usando tutoriais falados. Dá certificações para aqueles que passam uma prova online. Para mais detalhes, por favor, escreva contact at spokentutorial.org. O projeto Spoken Tutorial é uma parte do projeto Talk to a Teacher e suportado por National Mission on Education through ICT, MHRD e Government of India. Muitas informações nesta emissão é disponível a spoken-tutorial.org. NMEICT-intro. Este tutorial foi contribuído por The Secure Solutions Private Limited. Obrigado por sustentar a nós. Tchau.